Boa noite a todas e a todos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, primeiramente vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse encontro maravilhoso de pessoas amigas, companheiras, pessoas de luta, com muita responsabilidade que nós temos com o nosso município, quero também agradecer o pessoal da organização, pessoal que nós reunimos na minha casa segunda-feira e terça, no intuito de fazer essa confraternização e naquele momento geralmente aparece os pró e os contras, os a favor, os contras, que não dá, que é complicado, aí eu disse a eles, ou complicado ou não complicado, nós precisamos nos confraternizar e vamos fazer, se tem um grupo querendo a gente faz, aí aconteceu aquilo que já está falando aqui na estrada, a questão dos recursos, aí eu disse a eles, nós somos muitos e se nós somos muitos, estamos unidos, nós somos fortes, então não precisa a gente ficar com medo, nós também não vamos sair pintando aqui de ouro para gastar dinheiro demais, não é o nosso propósito, nosso propósito é realmente nos unirmos, nos fazer confraternização, a nossa amizade, nosso respeito, nossa responsabilidade com um com o outro, todos nós, então esse é o nosso propósito, e esse propósito, graças ao nosso poder, eu estou satisfeito e quero dizer a todos vocês, que esses momentos irão acontecer, aconteceram alguns, aconteceram alguns em 2019, em 2018, irão acontecer muito mais em 2020, porque a nossa luta, a nossa caminhada, o nosso respeito é para melhorar o município de aliopos, então, nós estamos satisfeitos, eu quero agradecer também a presença do meu amigo aqui, que conheci há pouco mais de, eu acho que uns, você já era variador, né, já era variador, nós nos conhecemos, né, meu amigo Ricardo Maio, hoje preferia vir para o mal, certo, Bebeto, Bebeto, eu conheci há pouco tempo, não tem muito tempo Bebeto, certo, com essa amizade, quero agradecer a deputada Fátima Nunes, minha amiga, eu dizia a ela nessa última edição que eu voltei nela, eu dizia a ela, deputada, nós sempre fomos amigos, mas nunca voltei na senhora, mas também eu dizia, olha, a minha mãe sempre voltou na senhora, né, então, eu digo, agora vai chegar o momento da nossa amizade realmente ficar mais firme, mais fiel, porque agora eu vou voltar na senhora, essa guerreira, essa pessoa aqui, incansável, que roda a Bahia de Norte, a Sônia Leste Oeste. Quero agradecer a minha amiga de Ivânia, esses estudantes que dão o maior apoio, que luta com a gente, trabalha, ajuda, e sempre diz, se precisar, me procure, viu que alguma coisa está precisando, muito agradecer Ivânia, seu filho e sua nora também estar em presente, eu quero agradecer esses nossos vereadores, os pré-candidatos a vereadores, o vice-prefeito José do Sertão, Gama Neves, né, e eu quero agradecer também, um agradecimento especial aos meus ex-vereadores, como Sebastião, Antônio de Belo, Gaminha, Adinaldo de Nilson, eu não sei se tem mais outros ex-vereadores, né, nosso amigo Arvaldo, ex-prefeito Arvaldo, meu amigo, companheiro, irmão, ex-prefeito Valtinho, e quero dizer a todos vocês, eu, eu sempre comecei, como já se falou, essa luta política que nós começamos em 85, em 85, e damos esse tempo de luta, de luta, nunca me abati, já sofri derrota, já ganhei, mas eu nunca, nunca me abanou por perder uma eleição, ou isso ou aquilo, porque o meu propósito, quero dizer a todos vocês, eu acho que vocês, eu acho que vocês sabem até mais do que eu, eu não me preocupo com o poder, não me preocupo com esse negócio, me preocupo é de estar bem com os meus amigos, eu me preocupo com isso, e eu estando bem com meus amigos, eu já estou no poder, eu já estou no poder, eu estou no bem com meus amigos, não me preocupo, já estou no poder, isso é o que eu gosto, é o que eu quero, não tenho, não tenho essa questão de muita, muito lenga-lenga, muito me deixa dessa, quero agradecer também aos professores, quero agradecer a Sa Juventude, quero agradecer os comerciantes, os empresários, Celso, tem aqui um pessoal da Cajazeira, dos comerciantes, do Tijuco, João Grande, todos, eu tenho aqui, nós temos aqui, Ricardo, vocês de presente, nós temos pessoas dos quatro cantos do município, não puderam vir em grande quantidade, mas estão aqui nos prestigiando e nos ajudando, e eu quero dizer a todo o povo do município de Heliópolis, quero dizer a vocês que podem confiar, nós estamos unidos, nós estamos com o propósito, com a responsabilidade de melhorar o município de Heliópolis, esse é o nosso propósito, nós não temos o propósito de sair esbanjando, fazendo isso ou aquilo, nós temos o nosso propósito, é melhorar o município de Heliópolis, melhorar a agricultura, melhorar o comércio, melhorar a estrada, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura, é isso que Heliópolis precisa, já que se falou, foi Jax, né, foi Jax, eu acho que falou, que tudo que nós consumimos aqui, foi adquirido em Heliópolis, certo, eu quero dizer aos nossos amigos visitantes, que nós não temos nada contra os nossos vizinhos, né, é um pouco assim, ah, nós temos, não, não é que nós temos conta por sul verde, de fato, não é bem isso, agora, se nós temos comércio em Heliópolis, comércio competitivo em Heliópolis, por que temos que comprar um rabo de intratum em poço verde? Eu não vejo necessidade, por que tem que se mandar fazer um bolo em Ribeira do Pambal? Não é que o bolo lá é ruim ou isso aqui, não, mas nós temos pessoas aqui, que faz aqui, vamos gerar renda, vamos gerar lucro, vamos levar prosperidade para o nosso município, não tem nada, eu geralmente estou questionando muito isso várias vezes, e não é nada contra a e contra bem, é que nós precisamos lá alavancar o nosso município, e nós só alavancamos se a gente ajudar o povo do nosso município, nós precisamos, Ricardo, deputada Fátima Nunes, e vocês aqui presentes, eu digo sempre isso, nós precisamos melhorar a agricultura e a pecuária de Heliópolis, é o que nós temos de fundamental em Heliópolis, agricultores e a pecuária, se a gente não trabalhar e não lutar e não for buscar recursos, como o Ricardo falou, vai buscar para melhorar, nós vamos deixar os nossos agricultores, os nossos pecuaristas aí, a vez navio, só passando gestão e a vez navio, não dá para ser assim, eu sempre quero pedir desculpa, nunca estou falando ao nosso amigo Arwaldo, Zé Sertão, Valtinho, que foram prefeitos, mas nós precisamos melhorar a agricultura e a pecuária de Heliópolis, melhorando a pecuária e a cultura de Heliópolis, consequentemente nós já vamos melhorar o comércio, o comércio, e é isso que nós precisamos fazer, é melhorar o nosso município, e com a gente melhorando o município de Heliópolis, nós vamos sair para comprar em Poço Verde, Cicero Dantas e Ribeiro Pombau na região inteira, é isso que nós precisamos, então, no caso, Ribeiro Pombau está alavancando, está alavancando, com gestão, com responsável, com gestão dedicada, gestão de respeito, e Pombau vem para Heliópolis, vem passear, vem para a festa, é isso que nós precisamos, então, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus, agradecer aos seus amigos, e dizer do propósito que nós temos para Heliópolis, é esse propósito de responsabilidade, de respeito e de unidade, quero dizer também, meus amigos e minhas amigas, que o ano de 2019 está se encerrando, essa é a nossa confrateriação, para dizer a todos vocês, do nosso compromisso, do nosso trabalho que tivemos em 2019, 2019, que terminamos o ano unidos, responsável, com força, com dedicação, e está chegando um novo ano, que é 2020, e esse 2020, é um ano, que todos nós sabemos, que vai vir eleições, vai vir campanha, vai vir lutas eleitorais, e nós precisamos continuar unidos, é isso que nós fizemos, esse propósito, de fazer essa confrateriação, e dizer a todos vocês, que nós queremos continuar unidos, para 2020, em 2020 vai ser um ano decisivo para Heliópolis, um ano decisivo com responsabilidade, com respeito, com seriedade, com seriedade, que não dá para a gente ficar fazendo, política, de conversinha, de mentira, de inventando, oba a oba, que política, é com seriedade, é com responsabilidade, é com respeito, então, eu quero dizer, a todos vocês, que nós estamos, se despedindo, do ano 2019, que Deus nos abençoe, esse 2019, mas, vamos precisar, de muita mais força, muito mais união, muito mais responsabilidade, para 2020, para 2020, e esse 2020, e esse 2020, com certeza, vai ser um ano de vitória, um ano de conquista, que nós vamos vencer, no ano de 2020, e com certeza, nós estamos, vamos estar, aqui novamente, em 2020, fazendo a confraternização, do ano de 2020, das nossas vitórias, não é vitória de Mendonça, não é de Torval, não é de Jaco, não é de Claudivão, não é de Sertão, não é de Naldinha, não é de Gilmar, é a vitória, do povo de Heliopo, é isso, que nós queremos, para o nosso município, é a vitória, para o povo de Heliopo, não é a vitória, adiar o meu ser, então, meus amigos, minhas amigas, quero dizer a todos vocês, do respeito, do respeito, que eu tenho, com todos vocês, e da responsabilidade, que eu estou, me comprometendo, com vocês, quando eu digo, que eu não gosto, de muito, uma oba, é porque eu não sou, de muita promessa, não sou, de muita conversa, eu tenho, os amigos, que dizem a mim, mas nossa, você tem que prometer, você tem que prometer, você tem que prometer, e eu digo, a eles, a eles assim, eu vou prometer, podem ficar despreocupados, agora, eu vou prometer, aquilo, com responsabilidade, para cumprir, para cumprir, eu não quero, chegar na casa, de um amigo, ocupar um amigo, lá no canto, do município, no Combanzeiro, no João Grande, no Bedó, no Tanque Novo, no Tijuco, no Sapé, um amigo, que confia em mim, e fazer uma promessa, eu sabendo, que estou mentindo, porque o amigo, lá, não sabe, que eu estou mentindo, mas eu sei, que eu estou mentindo, e eu não vou, sair da minha casa, eu não vou, sair da minha casa, para ir na casa, de amigo nenhum, para mentir, para ir, isso, vocês podem ter, com certeza, eu não, irei fazer isso, então, eu quero dizer, a todos vocês, do meu compromisso, do meu respeito, da minha responsabilidade, com cada um, de vocês, então, eu quero dizer, a todos vocês, que, esse 2020, é um 2020, de luta, de trabalho, e de muita responsabilidade, e nós, vamos continuar, juntos, e unidos, para melhorar, o município de Aleó, quero, eu, quero agradecer, aos amigos, que vieram de longe, Gama Neves, que nos ajuda, que é secretário, de, Gama Sarim, a deputada, Fátima Nunes, Ricardo Maia, Bebeto, Ivânia, e quero, agradecer, um agradecimento, especial, a todo, o povo, de Aleópolis, que vamos, a luta, que 2020, vai ser um 2020, de vitória, e de conquista, para nós, todos, muito obrigado. Obrigado.